Olá, sejam bem-vindos ao canal Zelas Cripto, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui no BTC Ó, fizemos um vídeo aí que a gente falava justamente disso aqui, tá, pessoal? A gente falava disso aqui, galera, olha Tá vendo essa aqui? Eu falei no vídeo que era uma xícara, tá? Isso aqui era uma xícara e que ela poderia justamente fazer isso aqui também, né? Romper e foi, ó, o BTC subiu aqui 7% Aí, agora ele passou justamente dessa zona de chapéu da bruxa aqui, cara, que era uma... Cheio de chapéu de bruxa aqui, tá? Ele conseguiu passar Agora ele tá retestando esse suporte, ele passou por lá de cima, agora ele vai retestar pra seguir, né? Pra seguir nesse suporte, só que ele vai encontrar resistência aqui pra cima, galera Olha, essa zona aqui é uma zona de resistência aqui nos... É, já é aqui, ó, já é essa zona aqui, então ele já tá enfrentando barreira aqui o Bitcoin, ó Então ele pode também lateralizar aqui nessa... Deixa eu aumentar mais aqui Ele pode lateralizar aqui, ó O Bitcoin pode lateralizar aqui, galera, aqui, ó Porque aqui em cima tem uma... E pra pegar força pra poder romper essa parte de cima aqui Então, se ele... Ó, essa zona aqui que ele vai ter que enfrentar também Só que aí ele vai lateralizar aqui pra pegar força pra poder subir Tá, o mercado... E o mercado ele maneceu bem, ó O Bitcoin aí subindo Tá E... No dia... Deixa eu ver aqui No diário Ó, olha, olha aí O mercado deu uma... Uma revitalizada, tá? O mercado deu uma respirada Então... É... O mercado maneceu bacana, tá? O BTC... É... A capitalização do mercado de 397 bi O volume é de 41 bi É... Nessas últimas 24 horas O índice do medo e da ganância Nós estamos... Mais o que? Ah... Bora atualizar essa página Bora atualizar ela Depois que ela tá com... Tá aqui É... Semana anterior a gente tava com 25 E o mês passado a gente tava com 31 Então... Tá acontecendo o seguinte Se ontem a gente tava a 20 A gente tava mais aqui embaixo Tá? Agora a gente tá mais em cima Quer dizer o quê? Que a gente tá perdendo medo Tá? A gente tá perdendo medo Então... Quem investiu aqui ontem Aqui já tá ganhando mais Tá? Quem investiu no 20 Já tá ganhando mais no 22 Quer dizer... Cada vez que o ponteiro vem subindo Você vai ganhando mais no seu investimento Por isso que... O pessoal manda... A maioria compra aqui no extremo medo Aqui nessa zona aqui, ó De extremo medo Tá? Porque quanto mais o ponteiro sobe Mais você ganha O problema é você ter coragem Pra investir no extremo medo É esse que é o problema Tá? Voltando aqui na LUNC Também A LUNC Ela tá lateralizando, galera Olha Eu fiz um vidinho Um vídeo aí Que ela ia corrigir Na quinta onda A, B, C Ela fez aqui A, B, C Tá? Aqui ela começou a andar 1 Aqui ela desconfigurou A onda 1, 2, 3, 4, 5 Pra dar início Foi justamente Pra dar início Numa nova sequência Mas quando foi bem A onda foi bem aqui, ó Foi bem aqui Saiu a notícia da Binance Que o pessoal tava esperando Mais coisa da Binance Aí A Binance disse que Não quis queimar Não tá querendo queimar lá dentro da plataforma dela Né? Ela quer queimar só na rede de terra mesmo Quer deixar a responsabilidade só na rede de terra Ela não quer queimar dentro da corretura Aí O que acontece? É Aí Lateralizou Tá? Tá lateralizando Tá respeitando esse suporte Formando uma cunha Tá? Formando uma cunha Detalhe Já tem mais uma correturazinha aí Que já vai também Aderir A Esse Essa proposta da Luna Luna Classics Lunk Classics Já vai aderir Já tem uma corretura na agulha aí Então Isso aqui Agora tem o apoio Sabe de quem? Do Bitcoin Tem o apoio do Bitcoin Que é justamente essa alta Que ele teve aqui Então agora Inclusive ele tá vindo Retestar suporte Ele pode lateralizar E seguir A jornada dele Né? Então Agora a Lunk Tem o apoio do Bitcoin Né? O Bitcoin tá subindo Então É Isso é bom Isso é bom E ela pode A Lunk Pode Fazer esse negócio aqui Quer ver? Deixa eu diminuir aqui Vou tirar essa coisa E jogar pra cá Pra jogar pra cá Essa coisa Tá vendo? De lá pra cá O próximo alvo dela Tá aqui pra cima agora Deixa eu ver aqui É O próximo alvo dela aqui É o 88491 Ó Se ela sair dessa zona aqui O próximo alvo dela É aqui de 100% Vem aqui ó Né? Pode ver aqui Toda vez que ela faz isso Deixa eu tirar Eu vou tirar Eu vou tirar isso aqui É a moça que é projeção Né? Peraí Deixa eu tirar isso aqui Um instante Deixa eu tirar esse fio aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Assim aqui pra cá Fundo Topo E fundo Ela tem um alvozinho Bem aqui já Ela tem esse alvo aqui Bem conservador Bem aqui ó 66283 Já tá até escrito aqui É só dessa perna Só dessa Dessa zona aqui ó Desse fundinho aqui Esse alvo aqui ó Bem aqui ó Pá Bate bem aqui ó Bem conservador Esse Esse alvo dela Como ela sai dessa congestão Aqui Dessa zona de acumulação Ela vem bater aqui ó Esse é o próximo alvo dela aqui Né? Nela sair daí Ela vem pra cá ó Pá É que seria Essa subida dela aqui ó Que seria esse tanto Replicando pra cima Dá certinho aqui ó É o 6283 Deixa eu ajustar mais isso aqui Seria o próximo alvo dela Aqui ó Bem aqui É 65451 É o próximo alvo de look Quando ela sair daqui né Pou Vamos bater aqui logo Curtíssimo prazo Pra ontem Tá? Por enquanto Tá tudo correndo bem Tá? Tá tudo correndo bem Porque Eu tô Eu botei stop aqui tá? Botei stop aqui Se ela perder isso aqui Eu tô fora Sair do jogo Então stop bem aqui nessa linha Aqui no 48891 Então stop bem rente aqui mesmo Tô nem vendo Porque Ela pode jogar isso aqui tudo pra baixo também Se der alguma coisa errada Mas tá tudo correndo bem Graças a Deus Então ela não tem Não tem por que ela cair Né? Se tá tudo correndo bem Se tá tudo correndo bem Não tem por que ela cair Né? Então se ela escapulida aqui Olha Ela vem buscar aqui ó Deixa eu fazer por aqui assim Deixa eu ver aqui Mas não tem por que o look Tá caindo de jeito nenhum Tá? É isso mesmo Ó Peraí Deixa eu Deixa eu fazer aqui um negócio Mais bacana Tô com muito desleixado Deixa eu ver aqui Fazer um negocinho aqui Mais legal Aqui Aqui É É Triângulozinho É Deixa eu Aí Vem aqui Aí Tá Aí Eu vou diminuir mais aqui Aí Agora Vai ficar bacana Ó Se ela escapulida aqui Ela vem buscar aqui mesmo Tá? Aí eu não quero pagar pra ver Não quero pagar pra ver Porque essa queda aqui Vai ser de quanto? Tá? Essa queda aqui vai ser de quanto? Ó Uma queda de 20% Eu não vou mais pagar pra ver não Tá? Eu já tô aguentando até aqui no suporte Não vou pagar pra ver não Eu botei meu stop aqui Aqui Ela tem que explodir pra cima e ir embora Eu venho buscar esse alvo aqui Nada dela voltar pra cá Tá bom? Então é isso em link Nada dela voltar Eu vou colocar stop aqui Se cair Eu protejo a minha operação Tá? Eu protejo a minha operação E o... Vamos falar também Olha Tem uma coisa boa aqui pra ver Aliás Tá até aqui já Tá aqui Esse aqui é o SP500 Olha como é que tá isso aqui Tá lindo o SP500 Tá? Feio no fundo Fez uma vela aqui de... Uma vela bonita aqui Engolfou Aí agora já nasceu outra aqui E tá até avisando Reversão autista Olha aí O SP500 Tá com uma reversão autista aí Tá até falando aqui Então o negócio tá ficando bom O negócio tá ficando bom O SP500 Tá fazendo uma reversão O... O... DXY O índice do dólar DXY Tá caindo Quer ver DXY Índice do dólar O dólar tá caindo Ó Olha aqui como é que tá o dólar, galera Então o dólar tá caindo Olha aqui essa velona aqui, ó Pra baixo aqui no dólar Então quando o dólar tá saindo daqui Ele tá entrando em algum canto Lógico Tá entrando aqui no... No SP500 Tá entrando também no Bitcoin Né? O dinheiro tá saindo daí Pra ir lá pro SP500 Pro Bitcoin Tá indo pra renda Variável, né? Tá indo lá pra renda variável É... Então é isso Rapaz Olha, vocês estão esquecendo também Sabe de quem? Da Baby Doge Tá Olha a Baby Doge aqui Cadê ela? Vamos falar de tudo hoje Baby Doge Olha a Baby Doge subindo aqui Olha a Baby Doge subindo Formando pra um... Em W Ela tá formando uma coisa em W Aqui, a Baby Doge Tá? Baby Doge tá subindo Formando uma situação aqui em W Se ela furar essa resistência aqui Aqui tem uma resistência grande aqui Quer ver? Aqui, ó Então se ela furar essa resistência Aqui nós temos uma resistência aqui, tá? Ela já... Ela tem que furar essa resistência Quando ela furar isso aqui Ela vem... Pá Ela vem bater bem aqui assim Pá Aí Ela vai ter que restar essa zona E vir pra cá Deixa eu ver aqui Vou explicar melhor isso aqui Deixa eu ver aqui Se eu consigo abrir mais esse negócio aqui Recuperação em W Pá Ela vai romper Isso aqui Ela pode lateralizar aqui Pra pegar a força pra ir Tá? Mas é... É isso aqui Essa altura aqui Que ela vai... Mais ou menos isso Na verdade é um N Que ela tá fazendo Ela rompeu um N aqui Bora ver aqui Aí joga isso aqui pra cima É... Ela vem buscar aqui Justamente Ela vem buscar bem aqui, ó E já é a pontinha Dessa outra resistência aqui, ó Ó Aqui já começa a ter uma resistência Vem aqui, ó Olha Quanta resistência Então essa zona aqui Tudo tem alguma resistência aqui, tá? Ela vai fazer esse percurso aqui Devagarinho Ó Porque aqui a gente tem uma resistência Fortíssima aqui Inclusive ela bateu e rejeitou Agora tá querendo romper Tá indo Pra romper Ah, se ela romper Então ela vai fazer esse processo aqui Lentamente Isso aqui Porque olha Ela não vai ter uma explosão não Ela vai devagarinho, olha Ponta de resistência aqui, ó Isso aqui tudo é resistência Então ela vai comer isso aqui Vai subir gradativamente Detalhe Quando ela chegar nessa zona aqui Aí ela explode Aí a explosão vai estar daqui A explosão vai estar bem aqui É aqui que vai ter uma explosão bonita pra ela Aqui, ó Aqui ela vai explodir aqui, ó Porque ela vai explodir essa... Porque aqui... É... Acumulação Acumulação Toda essa zona aqui, ó Uma zona de acumulação Então isso aqui É... Um... 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 Um pulo mais graúdo Vai dar um... Daqui pra frente Tá? Daqui pra frente Que ela vai começar a dar uma esticadinha melhor Mas essa zona aqui Toda é acumulacional Da... Da... Da Baby Da Baby Toge Mas ela tá subindo Né? É que a gente vai subindo na moral Aqui Mas depois que a gente passar essa zona aqui na moral Aí sim A gente O Bitcoin só precisa ir subindo lá Aí ela vai embora Baby Toge Baby Toge Ela tá subindo, galera Vai subir aqui um pouco A gente olha assim Pensa que é pouquinho Imagina que a gente bate O... O coisa aqui, ó Daqui desse fundo Pra cá Ela já subiu Ó 5,8% Né? Daqui desse fundinho pra cá Né? Pra gente for ver aqui Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Se a gente olhar a Baby aqui Olha o Bitcoin tá bonito, hein? O Bitcoin tá bonito, hein? Olha aqui o Bitcoin Olha a Shib subindo 8 Chilli 5 BTC 7 Baby 3 Cake 4 Eita O mercado tá Tá pegando força pra cima Só que aqui tem uma resistência Bem aqui no Bitcoin Pessoal Hoje o mercado tá beleza, galera Eu vou ficando por aqui, tá? Se inscreve no canal Deixe seu like Um abraço Valeu Tchau Fui E Tchau Tchau